Aplausos 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 No sé si ho estan passando ben Ostres I A ver, nenos, passá-lo bem ou não? Sim! Pois sei que vai levar um presente de trás, e verá que o que é o horror. Pode saber que lhe deixá-lo, sim. Vai. Abre se lhe dá um aplauso para o Timinho Romano. A ver! Abre se lhe dá.